A televisão me deixou burro, muito burro demais Muita gente não vem percebendo, mas aos poucos querem silenciar o povo, a imprensa de um modo geral O youtuber Felipe Neto foi indiciado pelo vereador Carlos Bolsonaro do Rio de Janeiro por crime contra a segurança nacional, isso mesmo, crime contra a segurança nacional Felipe Neto afirmou que nesta segunda-feira, dia 15, recebeu uma intimação da polícia para que responda por este bendito crime, olha só O motivo de todo o exauê é dado pelo fato do youtuber ter chamado o presidente Jair Bolsonaro de genocida em um de seus vídeos Segundo Felipe Neto, o pedido foi feito pelo filho do presidente, o vereador Carlos Bolsonaro que também já pediu a sua intimação ano passado por corrupção de menores A clara tentativa de silenciamento se dá pela intimidação Felipe Neto frisa desta maneira, abre aspas Eles querem que eu tenha medo, que eu tema o poder dos governantes Já disse e repito, um governo deve temer seu povo, nunca ao contrário Carlos Bolsonaro, você não me assusta com seu autoritarismo Toda esta intimidação não vai me calar Fecha aspas Olhando pelo meu ponto de vista, pra mim esse abuso de poder Quantos outros presidentes já foram criticados Em emissoras de televisão, rádios, revistas, jornais e lógico pela população Mas nem por isso usaram estas armas de intimidação Quando Felipe Neto faz a colocação de genocida Ele está se referindo ao fato do presidente estar sempre em cima do muro E não usar toda esta sua grande energia, que quer mostrar ao mundo Para amenizar as dores da população E também pelo fato de não dar um gás necessário na saúde em nosso país A partir do momento que ninguém puder mais se pronunciar Somente pelo fato de desagradar o governo, seja ele qual for Então será hora de mudar todos os padrões do Brasil, não é mesmo? Porque até onde eu sei, vivemos num país democrático Onde temos direitos de expressão, de ir e vir, né? Tudo isso E se ficarmos presos comunicativamente Isso é sinal que a velha censura está de volta O brasileiro é guerreiro, alegre Um povo hospitaleiro que está matando um leão a cada dia Principalmente as classes menos favorecidas Então creio que o senhor Carlos Bolsonaro Deveria olhar mais para a população Para este povo que vem sofrendo Povo este que o elegeu Vamos deixar de frescurinhas, senhor vereador Tomando as dores do papai Isso é totalmente imbecilidade Até porque acredito que o presidente saiba se defender sozinho Esta situação ocorrida mostra Abuso de poder Abuso de poder Incompetência Arrogância E o principal, interesses pessoais Eu, assim como Felipe Neto, não me calo por intimidação nenhuma Se tiver que criticar, criticarei O que não podemos é baixar a cabeça para cagar em cima Eu sou Marcos Wagner E o meu canal é O Scraxo E o meu canal é o meu canal E o meu canal é o meu canal